Então eu vou ter que dar o cu uma hora. Ah, isso aí eu já falei várias vezes. Mas eu tenho certeza que isso uma hora vai acontecer. Vai! Mas a minha tristeza é eu descobrir que é bom tarde. Então dá logo. E falar, caralho, eu dei pouco. É bom. Agora ninguém... Só saiu. Isso foi um grito de dentro. Só foi e é bom. Ninguém vai te julgar aqui. Não me olha com esse olhar não, Defante.